E não é uma questão pessoal, mas ele se colocou numa posição de inviabilizar o próprio julgamento. Não é a defesa que está fazendo isso. Quem fez todo esse problema é o vereador Joaí. Quem armou todo esse circo foi o vereador Joaí. Foi ele que disse que tinha um alvo. Ora, cadê esse documento? A população chamada Guimarães está sendo transmitido para todas as mídias. Apresenta o documento, vereador Joaí. Nós estamos desafiando a excelência porque prosseguir dessa forma significa que a excelência não terá condição jurídica, moral e legal de votar, vereador Joaí. Porque o senhor, sobre uma mulher honesta, trabalhador, trabalhadora, que pode até ter algum problema pessoal com um ou outro, mas o senhor lançou sobre ela uma acusação muito séria que nenhum de nós pode fazer se não for calcado em prova. E se não apresentar, vamos ser obrigados a requerer a prisão do vereador Joaí em flagrante. É em flagrante. Nós vamos mudar de outro patamar. Porque não é possível prosseguir o julgamento dessa forma. Apresenta o áudio, vereador Joaí. Vou bater nessa tecla até apresentar o áudio.